Hey! Você conhece esta criptomoeda aqui? Ela parece com a Pepe, né? Mas não é a Pepe não, viu? É a Bob! E eu vou explicar para vocês neste vídeo o que está acontecendo com esta criptomoeda meme. Salve investidores! Se você já acompanha aqui este canal, você sabe muito bem que eu não gosto de investir em criptomoedas meme. Apesar de eu trazer sempre aqui no canal falando dessas criptomoedas, eu nunca investi nelas porque eu não gosto de projetos de criptomoedas meme. Até porque não existe nenhum projeto, né? Mas essas criptomoedas estão aí, são super hypadas e eu não posso simplesmente fingir que elas não existem porque eu não gosto de investir nelas. Até porque, apesar de eu não investir, estas criptomoedas dão oportunidade aí aos investidores mais atentos de ganharem uma grana preta investindo nesses projetos. Mas tem que ser muito esperto porque o risco também é enorme. Então vamos dar uma analisada aqui o que aconteceu com esta criptomoeda Bob. Será que é o fim dela ou é apenas o recomeço? Então vem comigo galera, eu já queria passar esta notícia para vocês em outro vídeo, certo? Mas vou aproveitar este artigo aqui que saiu no Cripto Fácil para passar a notícia com mais detalhe. Twitter banhe chatbot de memecoin após Elon Musk rotular de fraude. Então este artigo aqui de Lorena Amaro traz alguns pequenos detalhes aqui que achei bem interessante para passar para vocês. Já já a gente vai dar uma olhada ali no gráfico da Bob, certo? Para ver como é que está a movimentação dela de hoje. Uma conta de chatbot de inteligência artificial alimentado pelo GPT-4 da OpenEye foi removida do Twitter após Elon Musk rotulá-la como conta de cripto fraudulenta. Isso com certeza parece com uma conta cripto fraudulenta. Se assim for, será suspensa, tweetou Musk. A conta em questão chamada de SplintzBob está ligada a memecoin BobToken, inspirada no meme PepeTheFlog. O arroba SplintzBob é um bot que costumava explicar tweets de outras pessoas por meio de IA. A conta era capaz de traduzir textos complexos em linguagens mais simples. Então, quando os usuários do Twitter marcavam a conta em um tweet, o bot fornecia uma explicação do conteúdo. O bot foi criado pelo indiano Pabu, esse nome todo complicado aí que eu não vou ler agora. Em Odirra, um estado do leste da Índia. Sobre a memecoin Bob, após a interação de Elon Musk com a conta em abril de 2023, o valor do token subiu absurdamente 4.744%. Na ocasião, Musk tweetou, eu amo Bob. Depois disso, o número de detentores únicos do token cresceu 1.000%. No entanto, no último domingo, no caso ontem, dia 18, o token sofreu uma queda de mais de 40% após a suspensão da conta. Em sua última declaração no Twitter, a conta da memecoin Bob se defendeu das alegações de Musk. Bob não é uma farsa, mas uma memecoin descentralizada com zero imposto e sem propriedade de contrato. Bob é inspirado por Doge e para as pessoas, disse a equipe em um tweet já removido. Então galera, se você não conhecia a Bob, agora você ficou mais ciente sobre esta memecoin e o que aconteceu com ela. Agora vamos dar uma olhada aqui no gráfico dela, na Coin Market Cap, para ver como é que está o desempenho. Então aqui eu estou no gráfico de todo o período, vou colocar aqui no gráfico de um dia, certo? Ela teve umas quedas aqui, depois se recuperou. Está no movimento de queda ainda aqui, mas parece que vai subir mais um pouco, galera. Mas o preço caiu bastante aqui de Bob, ok? Vamos dar uma olhada agora aqui no gráfico de sete dias. Olha só que queda expressiva teve a criptomoeda Bob, galera. Muito grande essa queda aqui. E agora ela meio que está aí lateralizando, tentando respirar por aparelho. E no gráfico de um ano ela teve um pico aqui bastante grande, certo? O gráfico de um ano é o mesmo gráfico de todo o período, tá? E depois veio só lateralizando, teve uma queda bem expressiva por conta disso do Twitter. E agora ela está aí respirando por aparelho. Com tudo isso que tem acontecido com a Bob, sendo que o grande potencial dela de divulgação estava sendo no Twitter. A conta foi banida. Elon Musk considerou como um golpe. O que será que vai acontecer com a Bob? Sendo que tudo que Elon Musk fala, meu amigo, por isso que muita gente diz que ele manipula o preço da Dogecoin. Porque tudo que ele fala no Twitter, se ele falar bem a criptomoeda dispara para cima, se ele falar mal dispara para baixo. É a influência de Elon Musk sobre as criptomoedas. Então a Bob neste momento está num momento bem crítico mesmo. Mas as criptomoedas mesmo, como todos, são criptomoedas especulativas, tá? Então você só consegue ganhar dinheiro aqui com especulação de mercado. Baleias entrando aqui fazendo especulação. Alguma notícia aqui, alguma notícia ali. Para influenciar o preço dessas criptomoedas para cima. No geral, todas elas crescem muito rápido e depois caem muito rápido. Já falei isso aqui diversas vezes no canal. Do topo que elas alcançaram para hoje são criptomoedas também que perderam muito valor. Então, não são criptomoedas que não tem projeto, galera. Não tem fundamento. A movimentação gráfica dela de valor só vai acontecer quando houver alguma especulação ou até mesmo manipulação de baleias. Então, as baleias quando querem entrar no projeto, entram ali para disfarçar o valor da criptomoeda. Quando chega no valor que eles querem, eles despejam tudo e aí a criptomoeda volta ao patamar que estava antes. Ou então acaba, né? O que acontece com a grande maioria das criptomoedas meme, certo? Então, é isso. Só queria passar essa informação mesmo para vocês sobre essa criptomoeda Bob. Porque ela, por bastante tempo, ficou muito hypada e tem muita gente aí que investe em criptomoeda meme que estava perguntando o que aconteceria. Não dá para saber o que vai acontecer, né? Só sei que ela está numa situação bem crítica mesmo depois disso. E a probabilidade dela aí é que ela morra, mas é possível também que neste valor que ela se encontra agora que haja possíveis manipulação aí por parte de grandes baleias para valorizar o preço do toque e depois despejarem tudo novamente no mercado e ela voltar ao patamar dela como sempre, ok? Me diz aqui nos comentários o que você acha de criptomoedas meme. Você curtiu esse vídeo? Deixa o like aí para fortalecer o canal. Ainda não é inscrito? Se inscreve e ativa o sininho para não perder o vídeo novo. Forte abraço e até o próximo vídeo.